O NOSSO AMOR Desde que você se foi, as lembranças desse amor ainda permanecem em mim Desde que me prometeu, porque o nosso amor nunca chegaria ao fim Eu sei que errei, me dediquei demais naquele amor Chorei, implorei, olha nem isso não adiantou Eu sei que errei, me dediquei demais naquele amor Chorei, implorei, olha nem isso não adiantou Xalala, xalalala, xalalala Meu coração está sofrendo por você Xalalala, xalalala E venha logo, vem correndo, vem me ver Xalalala, xalalala E o meu coração está sofrendo por você Xote coração de paz Desde que você se foi, as lembranças desse amor ainda permanecem em mim Desde que me prometeu, porque o nosso amor nunca chegaria ao fim Desde que você se foi, as lembranças desse amor ainda permanecem em mim Desde que me prometeu, porque o nosso amor nunca chegaria ao fim Eu sei que errei, me dediquei demais naquele amor Chorei, implorei, olha nem isso não adiantou Eu sei que errei, me dediquei demais naquele amor Chorei, implorei, olha nem isso não adiantou Xala, xalalala, xalalala Meu coração está sofrendo por você Xalalala, xalalala E venha logo, vem correndo, vem me ver Xalalala, xalalala O meu coração está sofrendo por você E agora canta assim comigo, vá Xala, xalalala, xalalala Meu coração está sofrendo por você Xalalala, xalalala E venha logo, vem correndo, vem me ver Xalalala, xalalala O meu coração está sofrendo por você E venha logo, vem correndo, vem me ver Esse é o chote apaixonado do coração de palha Xalalala, xalalala Xalalala, xalalala Vamos ver